Fala aí rapaziada, boa, peraí Ah, o Galvão aí O Galvão tá vibrando Só porque ele tá ganhando de 4x0 ainda Da fraquíssima seleção peruana Vamos ser sinceros O Peru não é a primeira escalão Mas tudo bem, tá fazendo um pouco de futebol Também não vai ficar reclamando Mas, e agora essa seleçãozinha aí Os caras tem atitude E o treinador também E seja mais coerente que ele não é coerente E agora eles passam Joguem bem, sempre Se não puder E toque a bola, né Corre e erro, tudo dele é isso Ah, não sei o que lá, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo Esse ufanismo, não existe mais Vai demorar, cara, pro Brasil esgatar o ufanismo Qualquer área Fica essa bobeira, essa babuzeira do Galvão E essa seleção Tá longe ainda E o que ganha essa Copa América, cara? Qual o problema? Aquele nego tava falando, essa Copa América foi feita pra gente não ganhar mais Ela faz esforço pra perder Seleção ruim do cacete Mas vamos ver Tá jogando bem Mas é contra a seleção peruana que é fraquíssima Que ganhou até uns jogos aí Mas é fraca Fraca Então galera Um vídeo curtinho, rápido E dá um like aí E o sininho de notificação Pra ajudar o canal Agradeço a todo mundo aí Fui 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 Fui